Isso tudo aqui, eu quero agradecer primeiramente a Deus que hoje a nossa conversa foi bem longa foi bem longa de verdade, eu pedi pra Ele que me abençoasse nessa noite especial e que eu pudesse fazer o melhor show de todos da minha vida pra vocês porque vocês merecem, entendeu? Queria que quem soubesse cantasse assim a capela comigo Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Deus, eu te agradeço Eu te agradeço, eu te agradeço Eu te agradeço, Deus, eu te agradeço Eu te agradeço, Deus, eu te agradeço